Alô galerinha, eu sou aqui o Arthur Almeida e irei trazer mais um novo vídeo que é como ter cultura dos meus pensamentos. Então é isso aí, bora lá. Muitos cristãos sofrem com isso e é mesmo tempo tecnológico. Apesar de muita coisa ter evoluído, ter cultura do pensamento é essencial para que você passe a vida emocionável com Jesus Cristo. Em Provérbios 4.13 diz o seguinte, Sobre tudo que se deve guardar, guarda no coração, porque dele procede as fontes de vida. Ah, e quando falamos de coração, incluímos também a mente, tá? E alguns de vocês, quando a gente pecamos, nós cometemos dois pecados. Um, quando nós pensamos e dois, quando nós agimos, dá ação desse pecado. É, há também uma diferença entre ser tentado, um pensamento estranho, e percar e meditar e desfrutar do pensamento. É, quando vier um pensamento estranho na sua mente, você examina ele na base da Bíblia e vê se ele poderá continuar ou não na sua vida, né? É, você que vai decidir, vai te tirar ou vai continuar com ele. É, seja constante na palavra de Deus. Porque quando um pensamento pecaminoso entrar, é, você, uma tentação, você responda. Como Jesus respondeu a cada tentação que o diabo fez pra ele, ele respondeu a base das escrituras. Ele falando, disse que, é, não só do pão verá o homem, mas se usa a palavra que produz a boca de Deus. Como Satanás fez, se tu é filho de Deus, transforma o pão, é, transforma a pedra em pão. É, por isso que cada vez que algum pensamento pecaminoso entrar, você use a base da Bíblia, porque ela vai lhe ajudar a combater esses pensamentos. Viva a independência do Espírito Santo. É, é, principalmente buscando força através da oração. É, pedindo aos irmãos que orem por você, que você está passando por um momento muito difícil na sua vida, que eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Por isso temos que arrancar logo o mal pela raiz, para que, é, é mais fácil logo no início, mas é difícil um pouco, quando você continua com esse pensamento, né? Mas, nome de Jesus, a gente vai conseguir. Vai, corre. Não devemos alimentar nossos pensamentos com o que promovem, é, essas coisas pecaminosas. Em Jó 31, 14, diz o seguinte, Fiz a lença com os meus olhos, como pôs fixaria e eu numa donzela. E em Romanos 13, 14, diz o seguinte, Mas revestíveis do Senhor Jesus, e nada disponhas, para a carne do tocante ter suas corrupicências. Quando for tentado a odiar seu irmão, é, tira esses pensamentos pecaminosos por ações divinas, por coisas boas, assim fazendo bem a ele, Para que ele seja uma pessoa boa aqui no caminho do Senhor, e para quando for, é, um pensamento de roubar, é, trabalhe duro para que possa ganhar de, de, aquele dinheiro de forma honesta e justa. E quando for tentado a cobiçar uma mulher, tiramos os olhos e admiramos elas, admiramos elas como, a forma de Jesus, não tem, tem, a forma de Jesus que tem, não, Jesus nunca sai não. Na forma de como Jesus nos fez. É, eu vou fazer um exemplo, aqui, né? Eu vou fazer uma oração aí, para aquelas pessoas que estão em cobiça, né? E não, Jesus, que estão com esse pensamento, eu vou fazer. É, então vamos lá, produções, fundo do suor, por favor. Senhor, ajuda essa mulher a me te conhecê-la, se ela não tem alegria em sua vida, Senhor, para que o Senhor possa abrir os braços e aceitar ela, Pai. Eu sei que tu és verdadeiro e fiel, Pai, assim como eu estou nos teus braços, e eu sei que o Senhor te dará alegria a ela também, Pai. É assim que eu te peço, agradeço sempre, em nome de Jesus, Amém. Então, pense nela como sua irmã, assim não terá o pensamento de roubar, Senhor. Podemos usar a comunhão, é, com os outros irmãos, é assim como Deus planejou, né? Podemos usar um local, um ambiente bom, não um ambiente que não nos favorece, e sim um ambiente que nos traz alegria para nossas vidas, que nos tenham paz consigo mesmo. Mas para termos para consigo mesmo, nós teremos que primeiro, ter a paz em Jesus, para que nós tenhamos paz, né? É, então é isso aí, minha gente, espero que vocês tenham gostado, é, viu, foi, e, fala, minha, sugestão, espero que eu possa fazer também em outros vídeos. É, eu irei sempre postar vídeos, todos no sábado, ou, uma, uma vez, sim, uma vez, não, porque, eu estudo o dia todo, aí eu só tenho um tempo da noite, aí fica difícil para, para mim, né? Mas eu ia fazer vários outros vídeos, covers, cantando, e tocando também, né? Em nome de Jesus. Então, muito obrigado e fico...